Música 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 Chegamos A gente está agora num dos lugares mais emblemáticos de todos Onde está? Times Square É um magnífico, muito grandioso A gente nem imaginava Com a foto não dá pra ter ideia Do tamanho disso daqui Vamos mostrar um pouquinho Música 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 Os nossos primeiros passeios de UNOS aqui em Nova York São os que estão mais próximos do nosso hotel Obviamente, a gente vem andando a pé A gente dá uma passadinha aqui na New York Club Library Interrompemos nossa programação para informar que a pronúncia correta é Library Que é a biblioteca pública de Nova York Maravilhosa arquitetura por dentro A gente já fez um tour por lá Agora a gente vai dar uma voltinha no Bryant Park E depois na grande central terminal Que é tudo aqui, uma coisinha colada na outra Pra fazer tudo a pé Quem fica aqui nessa região Em Midtown consegue fazer isso sem pegar metrô Vamos com a gente? Música 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 de Nova York, que participa milhares de pessoas com sucesso em busca das suas conexões de metrô e de vento. E aqui, a grande atração também é a arquitetura do lugar e tem um céu acobadado, maravilhoso, com o zodíaco e a pintura que destaca algumas constelações. Nós estamos aqui no 17º andar, mais conhecido como Top of the Rock, um lugar maravilhoso porque você consegue ter uma vista tremenda de Manhattan e aqui no fundo a gente consegue ver também o Central Park, a melhor vista do Central Park é daqui do Top of the Rock. Uma coisa interessante é que é muito rápido você subir, apesar de estarmos no 17º andar, leva apenas 45 segundos para o elevador te trazer até essa maravilha aqui. Música Música Nós fomos um pouquinho mais lá, gente, nessa cidade, onde que a gente consegue ver bem o Empire State. É uma visão muito privilegiada, gente. Vale a pena, não é tão barato assim, fazer esse passeio, mas o observatório do Top of the Rock é muito interessante. Música Ai, Jesus! Você imaginava um calor desse? Música Nunca na vida. Música Nunca na vida, cara. Tá batendo 34 graus. Hoje é que dia? 11 de agosto. É assim mesmo? Tá certo isso, profissão? Nós viemos tomar um pouco de brisa aqui no Madison Square Park porque tá muito quente. Eu não imaginei que fosse tanto calor, já falei isso, eu acho que outras vezes. Nós vamos comer aqui que tem um Shake Shack, que dizem que é um dos hambúrgueres mais gostosos de Nova York, que a gente vai provar. E aqui pertinho tem o Italy também, que é um mercado italiano. A gente já fez um passeio lá por dentro. O Italy também tem no Brasil, em São Paulo, se não me engano. E aqui pertinho também tem o Flair Iron, que é um dos prédios, um dos primeiros arranha-céus de Nova York. Música Chegamos finalmente ao Centro Altário. Estava ansiosa pra vir aqui porque o calor que tá fazendo, gente, aqui é um refúgio. Um refúgio agradável. E olha até que tem um jogo de beisebol ali, que a gente tava assistindo. Tem várias quadrinhas, né? Isso. Muito interessante. Muito legal. O pessoal vem pra cá pra praticar esportes também, assim. O pessoal que mora aqui no local, sabe? Tem umas quatro, cinco quadras aqui. Não sei se é beisebol, se é softball. Eu vi na camisa e escrevi softball. Não entendo muito bem. Também. Mas tem umas quatro, cinco quadras que estão todas lotadas aqui. Eu acredito que o pessoal deva vir aqui no final de semana pra se divertir também. Assim como a gente. Desculpa, desculpa, desculpa! Ouuu! Música Gente, um casamento acontecendo aqui dentro do Santa Pai, que coisa mais linda, olha ali Música Esse é o Museu de História Natural dos Estados Unidos e nós estamos aqui no andar mais esperado Do Museu, que é o andar onde tem os fósseis dos dinosaurios É um lugar espetacular, surpreende em todos os cantos, não só esse andar aqui que é o mais esperado Mas todos os lugares surpreendem pela riqueza de detalhes e pela quantidade de informação que você consegue ver aqui É realmente um complemento para tudo aquilo que a gente já estudou na escola E você vem e visita e reconhece e vê que realmente aquilo não está só nos livros Que aquilo realmente aconteceu e aqui a maior prova de que isso tudo aconteceu está aqui dentro Nós descobrimos no primeiro dia sem querer um restaurante que fica bem pertinho do nosso hotel E a gente tem que ir praticamente todos os dias comer nele porque é muito gostoso Tem uma salada maravilhosa Salada, gente, eu nunca imaginei que salada pudesse ser tão gostosa Mas aquela é, é ali ó, no P.I. Friedrichs Estadinha Chegamos aos pés da Estatividade Verdade Ela é bem gigantesca Não se comparam com a estátua que tem na Havan O João Vitor ficou lembrando da estátua da Havan, né gente E aqui assim, hoje está sol, sol de rachar A gente não está conseguindo ficar muito tempo aqui A gente só vai dar uma passadinha mesmo, vamos procurar uma sombra já Senão nós vamos pegar uma insolação, né Isso mesmo Aqui na Estatua da Liberdade é muito legal porque é uma ilha E tem uns lugares assim que tem umas árvores, dá para você descansar, sabe Sair um pouco daquele estresse da cidade, então é muito bom assim, sabe Apesar do sol, a ilha em si é bem gostosa, sabe Vale a pena conhecer Depois de muitas fotos na Estatua da Liberdade, nós viemos aqui para o Federal Hall Que fica em frente ao prédio da New York Stock Exchange E é o lugar onde o presidente George Washington foi empossado lá nos primórdios Como presidente dos Estados Unidos Quando New York seria ainda a capital dos Estados Unidos No local onde antes haviam as torrigenas Hoje existem duas quedas d'água artificiais que representam a perda da vida e a lacuna física Deixada após o ataque terrorista de 11 de setembro Nas placas de bronze que ficam nas bordas desses dois lagos Há os nomes de todas as pessoas que foram vítimas desse ataque terrorista O som das quedas d'água se sobressai ao barulho de Nova York, essa cidade tão agitada E faz desse lugar um lugar de contemplação e paz Essa é a árvore remanescente do atentado de 11 de setembro Hoje é o nosso último dia aqui E nós separamos esse dia especialmente para vir e vender os microfones Olha ali ó, Sennheiser, Shure A gente tá na B&H É uma loja que vende de tudo Tem câmera, microfone, mesa de som A gente tá pirando aqui Eu não sei o que escolher, gente Mas a partir de agora os meus vídeos vão ficar muito melhores Bem, prepare Tava pensando Tava pensando Qual seria o melhor passeio A melhor atração que a gente viveu em Nova York E agora eu não tenho dúvida de o que é esse show da Broadway, gente Fantasma da ópera me surpreendeu demais E eu tive vontade de chorar até agora Eu chorei, acho que foi 500% do espetáculo E foi muito evidente Eu tenho que explicar Só para vocês terem uma ideia do que é isso Foi a atração mais cara que a gente pagou Obviamente Mas foi a que mais compensou Eu pagaria novamente E agora eu vou encontrar A fantasma da ópera Is there Inside my mind Sing once again with me How strange do it My power over you Grow stronger yet And though you turn from me I'm not going to be I'm just going to make it And we're going to do it I'm going to do it Obrigado.